Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pedro Oyera aí, faz uma boa defesa. Agora já no segundo tempo, o Vigia Real voltou com tudo. Olha aí, ele já veio atacando com tudo aí. Botou pressão pra cima de mim. Ufa, mais do que eu falo. Goleiro bom também precisa ter sorte ali. O nosso querido Oyera ali, deu um pouco de sorte. Aí o 55, olha que boa bola do Kiko pro Fred. Fred domina, ficou fazendo aquela negocinho de enrolar. Tocou pro Adrian, Adrian dominou. Tocou pro Delofil, Delofil já dominou, tirando o zagueiro. E fez o gol, 2x0. Sensacional. Grande Delofil, bateu bonito. Sem chance pro goleirão do Vigia Real aí. 2x0, isso aí. Mas olha lá, o Vigia Real queria muito aí ganhar essa partida. Porque ele sabia que se ele ganhasse, ele já seria campeão praticamente da liga. E ele consegue fazer esse belo gol aí, né? Fala sério. Bonito gol aí do Pérez. Dominou bonito, já tirando o meu zagueiro. Driblou o outro e bateu na saída do goleiro pra fazer o 2x1. Que maldito, né? Mas aí aos 86 eu peguei o Bernardo. E olha, e o Bernardo, né? Ele tá com fome de gol, rapaziada. Ele tá com fome de gol porque olha a patada que ele dá, rapaziada. Que gol maravilhoso, né? Batida sensacional. E ele comemora Like a Boss. E a partida se encerra assim mesmo, rapaziada. 3x1, conseguimos uma boa vitória aí em cima do Vigia Real, né? Diminuímos essa vantagem que eles tinham de 9 pontos. Agora são só 6 pontos aí, né? Agora a gente vai direto aqui sem pestanejar pra partida contra o Girona FC aí, CF, na verdade, né? E vamos ver aí como é que é, como é que foi essa partida, né? Ainda tô usando o Kiko ali no lugar do Michael Leite, porque o Michael Leite, infelizmente, ainda está contundido. E olha aí, aos 7 minutos eu consigo roubar a bola ali no meu campo com o Camará. O Camará toca o Deolofeu. Deolofeu pro Kiko Femenya. Kiko Femenya passa fácil pelo zagueiro adversário. Sai correndo, chuta! E é gol! Aos 10 minutos o Kiko finalmente faz um gol, né? Esse cara tá jogando há muito tempo aí, mas ele tem sido meio um peso morto no meu time. Mas dessa vez ele fez uma ótima jogada e conseguiu abrir o placar. Aí o 19, olha lá que bela bola de novo do Kiko pro Camará. Camará domina, bate bonito, mas o goleiro consegue fazer boa defesa. Aos 21, Bernard na bola, chuta! E eu falei, né? Ele tá com fome de gol esse Bernard, tá muito bem, cara. Ele geralmente não costuma fazer muito gol. Ele geralmente é o cara que faz os dribles, né? E cria jogados. Mas na falta do Michael Leite aí ele tá se mostrando um jogador muito importante. E olha esse gol, olha esse gol. Olha que golaço, olha que golaço. Olha que golaço! Meu Deus do céu, né? Fala sério, né? Que golaço, né? Merece. E comemora like a boss, porque você é um boss realmente, meu querido Deolofeu. Aí eu faço um pouco de substituições, né? Rafinha, João Romã e Sérgio Roberto entram. E olha aí o que acontece pra minha surpresa. Olha o Rafinha aí, que eu falei que é um monstro. Pulsou nesse FIFA, saiu correndo. Olha lá, ninguém pega ele. E ele cruza na cabeça do nosso querido Sérgio Roberto. Pra botar a bola no fundo das redes e fazer o 4x0 aí nessa partida. E agora sim, para encerrar o placar. Mais uma vitória do Barcelona B aqui em cima do Girona. Infelizmente o vídeo é real também ganhou. Então a nossa diferença de 6 pontos continua, né? Agora contra o Xeres aí eu resolvi simular a partida, tá rapaziada? Eu não tava com tanto tempo assim pra jogar. Então eu resolvi simular e a gente conseguiu a vitória aí. Um gol do Bernard contra o Xeres, né? 1x0, uma boa vitória. E a próxima partida contra o Murti aí eu também resolvi simular. Porque como eu falei, eu tava sinceramente com pouco tempo aí. Conseguimos mais uma vitória magra. 1x0, dessa vez gol do Adrian, né? Vocês podem ver ali duas vitórias aí nessas duas simulações. Espero que vocês entendam, rapaziada. Até que o próximo jogo aí eu resolvi jogar mesmo contra o Almélia. Pra não ficar assim, pelo menos também... O vídeo só com simulação, né? Eu resolvi arranjar um tempinho a mais aí pra jogar pelo menos duas partidinhas. Certo? Então olha aí, o Agostinho K consegue logo no começo dominar a bola. Vai correndo pra dentro da área. Toca pro Rafinha. Rafinha pro Delofelo. Delofelo domina. Bate! O goleiro defende bem. Depois o Agostinho tenta ainda. Mais alguma coisa, mas ele tava impedido. Olha lá. Quase, quase, quase. Olha, e agora vem o camarada. Tocou pro Agostinho K. Agostinho K dominou. Chutou! Mas a zaga cortou bem. E o goleirão Straser cai pra fazer a defesa. Na sequência aí, olha lá, Fred na bola. Lançou que bolão pro Delofelo. Que bolão! Vai, Delofelo! Vai, Delofelo! Dominou. Vem, Delofelo. Puxou pra dentro. Vai fazer o gol! Ai, 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 ai. A bola passou muito perto. Aos 45 tá com ele. Michael Leite que já voltou aí de contusão. Tá com a bola. Tocou pro Delofelo. O Delofelo que tá machucado agora. Toca pro Ravinha. Ravinha vira. Chutou! Pra fora. E no segundo tempo, meu Deus do céu. Olha aí. Sérgio Gomes tá com ela. Acabou perdendo a bola ali. Mas foi lá. Foi atrás. Tentou recuperar. O time adversário toca errado. Fred pra Michael Leite. De cabeça. O goleiro sai bem. E depois a zaga corta. Aí eu faço uma substituição. Boto o Dongu aí no lugar do nosso querido Delofelo. Porque o Delofelo acabou se machucando. O Dongu aí. Olha só. Até que enfim fez alguma coisa, né? Entrou chutando bonito ali. E depois. Olha aí na cobrança de escanteio. O que acontece? Michael Leite pra Rafinha. Rafinha domina. Chuta! Mas o goleiro defende bem. Que merda, né? Tá difícil esse goleiro. Tá maldito aí. Mas agora a jogada do Michael Leite com o Fred. Olha lá. De novo, hein? Voltou. Bela bola pro Fred. Fred domina. Vai lá, Fred. Tá passando o Michael Leite ali. Não, não. Dribrou todo mundo. Tocou pro Dongu. Dongu dominou. Pênalti! Até que enfim o Dongu fez alguma coisa certa nesse jogo. Meu Deus do céu. Ele sofreu um pênalti. É mais do que ele fez a carreira inteira dele aí, né? O Michael Leite aí é o nosso cobrador. Foi lá. Se preparou. Deu uma paradinha. Bateu. E é gol! Aos 75 conseguimos fazer esse gol de pênalti com o Michael Leite. E ai, 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 né? Até que enfim o goleiro aceitou alguma bola, né? Tava complicado. O goleiro tava agarrando o 8. E logo na sequência aí aos 80. Olha só que jogada esse Saly vai fazer. Meu Deus, né? Me estuprou ali. Driblou bonitamente a minha zaga. Saiu correndo. Mas sorte minha que eu tenho hoje. Era, né? Defendeu lá. Abriu o peito e falou. Chuta em mim. Chuta em mim. Conseguiu fazer a defesa. A gente saiu com mais uma vitória, né? Só vitórias aqui até que enfim. Mas vocês vão ver aí que infelizmente o Deulofeu acabou se machucando. Vai ficar 3 semanas fora, né? Bastante tempo aí. O nosso grande craque Deulofeu. E eu resolvi botar aí o Rafinha no lugar dele, né? E infelizmente mesmo com todas essas vitórias não deu, rapaziada. O vídeo real se consagrou campeão da Liga Adelante. E vocês vão ver aí que faltam apenas duas partidas da Liga, né? Já fizemos cinco aqui nesse vídeo. Mas não vai dar aí pra gente alcançar o nosso querido vídeo real, né? Mesmo com seis pontos ainda em disputa. Mas eles têm duas, três vitórias a mais, né? Então não tem como a gente chegar perto dele, né? Nem como empatar a gente tem, né? Porque eles têm vitórias a mais. E o primeiro de desempate, né? O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Olha aí nos artilheiros, nosso querido Deulofeu ainda tá em primeiro com 24. Seguido ali de perto pelo Corominas com 22 gols. E nas assistências aí, vamos ver quem tá em primeiro. É de novo o Deulofeu, seguido também do Corominas. Mas empatado com o Michael Leite ali com 11 gols, né? E o Deulofeu tá com 19 aí com uma boa vantagem. Assistência, provavelmente ele será o nosso grande campeão, né? E olha aí a Liga, rapaziada. Aquilo que eu falei pra vocês, a gente tá só seis pontos atrás, né? Eles estão com 97, a gente tá com 91. Mas a gente não tem mais chance aí de realmente passar eles. Porque olha lá, eles têm 30 vitórias, a gente tem 27. Se a gente ganhar os dois próximos jogos, a gente consegue empatar o número de pontos. Mas o número de vitórias do vídeo real ainda será maior, certo? Então, rapaziada. Por hoje era isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui. Pra me ajudar na divulgação do vídeo. E o próximo vídeo aqui do Modo Carreira, rapaziada, vai ser ao vivo, tá? Eu vou gravar a partida contra o Real Madrid, né? Final contra o Real Madrid, ao vivo pra vocês aqui. Espero que vocês gostem, beleza? Então, por hoje era isso. Um abraço pra todo mundo. E até mais! E até mais! E até mais!